A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 1 a 12 Naquele tempo vendo Jesus as multidões subiu ao monte e sentou-se Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los Bem-aventurados os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os aflitos porque serão consolados Bem-aventurados os mansos porque possuirão a terra Bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça porque serão saciados Bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os pulos de coração porque verão a Deus Bem-aventurados os que promovem a paz porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim Alegrai-vos e exultai porque será grande a vossa recompensa nos céus Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós É bom começar uma semana com as bem-aventuranças É o início do Sermão da Montanha que toma os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus E esse discurso começa com a proposta de vida de Jesus que serve para todos nós Porque durante essa semana nós poderemos ser pobres em espírito colocando Deus em primeiro lugar Experimentaremos, se Deus quiser, a mansidão Poderemos também enfrentar sofrimentos, perseguições que provocam lágrimas Quem sabe venhamos a ser perseguidos por causa da justiça Com toda certeza podemos ser construtores da paz durante esses dias que estão começando É uma aventura a nossa vida E destinada a ser bem-aventurança A ser uma boa aventura Para que nós vivamos em comunhão plena com Deus E com os nossos irmãos e irmãs É a proposta para vivermos durante esta semana Eu quero ficar com você apenas numa expressão E depois você completa pensando nas outras que se seguem no Evangelho que ouvimos Bem-aventurado De propósito Para que você aceite construir a aventura da sua existência durante esses dias Com bases diferentes daquelas que quem sabe Na base apenas da competição Da destruição uns dos outros Nós podemos encontrar no dia a dia de nossa vida É palavra de vida eterna Então Abertura 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 Abertura